Não vou mais discutir, vou te falar só uma vez Se ele fosse bom, ele não seria ex Tô tranquilo aqui de boa e tu tá querendo treta Tá querendo treta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Não vou mais discutir, vou te falar só uma vez Se ele fosse bom, ele não seria ex Tô tranquilo aqui de boa e tu tá querendo treta Tá querendo treta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Ei, piranha, tira o olho do Stallone Santos Que ele é só meu, tá? GD2G SANTU BIT Não vou mais discutir, vou te falar só uma vez Se ele fosse bom, ele não seria ex Tô tranquilo aqui de boa e tu tá querendo treta Tá querendo treta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Não vou mais discutir, vou te falar só uma vez Se ele fosse bom, ele não seria ex Tô tranquilo aqui de boa e tu tá querendo treta Tá querendo treta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Chupa, 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 chupa Chupa essa piroca com gostinho da minha buceta Tchau